Olá gente, bem vindos a mais um vídeo, tá? E hoje gente, tá? É um vídeo que eu vou mostrar aqui o que é que restou, tá? Das suculentas que eu cultivava, tá? E contar assim um pouquinho pra vocês o porquê que eu vim desanimar, né? E perder assim totalmente o gosto, né? Por suculentas, tá? E mostrar pra vocês aqui um pouquinho desse espaço, né? Que eu não mostro há muito tempo, tá certo? Então, bora lá pro vídeo. A última vez que eu mostrei esse espaço aqui pra vocês eu acredito que foi no final do ano passado, né? Quando eu tava com muita mudinha aqui plantada Eu ainda tô com essas mudinhas plantadas, inclusive. Ainda tá tudo aqui, que eu deixei tudo organizadinho Eu plantei, né? Tá assim, ó, bem cheinha. Olha só. Essa aqui é a parte bonita do espaço, tá, gente? Que eu vou mostrar aqui pra vocês o que tava antes, tá? Eu não vou... É... Eu não fiz um vídeo antes da organização, tá? Porque, gente do céu, antes aqui tava muito precário, tá? Pra vocês terem uma ideia Eu abandonei aqui esse espaço, tá? Vou mostrar assim Como ele é todo, né? Olha só Aqui ele todo Dá aqui uma volta, né? Pra vocês verem como ele é É... Perdão pela minha voz, tá? Eu tô gripado É gripe mesmo, tá, gente? É... Então... Eu tô com a voz esquisita E é por isso que não teve vídeo essa semana, tá certo? E aí, eu hoje eu peguei pra fazer uma organização aqui, tá? Eu abandonei esse espaço, pra vocês terem uma ideia Desde esse último vídeo que eu gravei, tá? Então, tem aí meio ano Seis meses que eu abandonei aqui essas suculentas à própria sorte Eu desanimei mesmo Tá? E hoje foi o dia que eu resolvi pegar pra tirar as que morreram, tá? As que estavam feias, né? As que caíram no chão Porque aqui é um espaço que os gatos também têm acesso Então, eles derrubam Então, tava assim uma bela de uma zona Olha só Daqui pra cá Aqui já tava organizadinho mesmo Aqui tava uma zona Tava um monte de vaso virado Planta morta Aqui ainda falta organizar Que tem muita planta que tá morta Tava... Tavam todas bem bonitinhas Aí os gatos começaram a deitar em cima e quebrou tudo Aí essas aqui Falta organizar ainda, tá? Meu plano futuro é pegar essas suculentas Como um calanchoe, por exemplo E fazer um canteiro no chão Plantar todo mundo no chão, tá? Fazer um mega canteiro Porque, sinceramente, eu não quero mais cultivar em vaso Quero ver se eu consigo fazer um canteiro Pra todas elas plantar no chão Dessa aqui eu tenho ainda em vaso Pinurado E também eu quero plantar Essas mudas que eu tenho aqui Tudo no chão Tá? Minha cabeça de medusa tá ali bonita Ainda é uma das plantas que não me deram desgosto E a coitada tá ali como sobrevivente, né? Nesse período aí muito difícil E as outras foram aquelas mudinhas pequenininhas, né? Que eu mostrei da última vez Tão bonitas, né? Sobreviveram a esse período difícil Aqui é que tá a pior situação, tá? Essas plantas daqui Não tem mais bancada aqui, tá? Gente, eu tirei essa madeira Que tava aqui pra construir O meu jardim das rosas, tá? A cerquinha Então eu tirei a madeira daqui Eu já cortei E as plantas que tavam aqui Elas vieram todas pro chão As que sobreviveram, né? Porque Uma grande maioria infelizmente morreu mesmo, tá? Morreu Não teve jeito, tá? Gente, suculenta, assim É uma planta que Quando dava a morrer não tem jeito Tá? E assim Eu larguei de mão As que eu tenho Aqui são as mais rústicas, né? Que aguenta Serem abandonadas Tá? Mas mesmo assim Elas ainda sofrem um pouquinho É por isso que eu quero plantar num canteiro Já pra Eu poder cuidar todo mundo de uma vez Olha só Tá, gente? Então Quem aí Tá passando por isso, né? De perder totalmente o gosto Por suculenta Me entende, né? Que Quando a gente pega ranço Dessa planta Gente É complicado, tá? Tenho ainda a colher de prata Essas aqui são as mudas Que eu ganhei da minha amiga Se eu não me engano Foram mudas de folha Aí plantei em dois vasos Aqui também vai tudo pro chão Eu quero plantar elas tudo Individual Pra ficar uma torceira bem bonita As tavalhas É bem rústica É cacto Então Gosta de ficar seca Tem aquela dali também Olha só Essa aqui Tá toda comida pro lagarta Mas também é rústica A minha tormentosa verde Também tá ali Aqui é a loy Então, gente Assim Vim fazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês, né? Atualizar Pra mostrar o que é que sobrou Das muitas sobranças As suculentas que eu tive Fiz muita troca Comprei muita E hoje Eu resolvi, né? Já de um tempo pra cá Na verdade Esse processo Gente É um processo Ó o galo É um processo De pelo menos Dois anos Há dois anos Tá Que tá acontecendo aqui no jardim Que eu fui perdendo o gosto Por suculenta Eu perdi muito gosto Quando eu perdi As minhas suculentas grandes Né? Eu tinha Xaviana Tinha glauca E quando morreu A minha primeira suculenta grande Se não me engano Foi a minha Xaviana Ela Cozinhou Que ela tava nessa bancada Aqui, inclusive Foi ali, assim O primeiro O primeiro brilho Que foi perdendo Sabe? A primeira ali Que eu fui desanimando Ainda me mantive Né? Mais animado na época Mas, assim O brilho foi perdendo Principalmente depois Que eu fui perdendo Mais uma Mais uma Mais uma E aí, hoje Né? A partir de hoje Eu vou Cortar totalmente O cultivo de suculentas Eu não vou Mais cultivar Essas que estão aqui Já tem um planejamento delas Vai todo mundo pro chão Não sei quando Tá? Vou tentar permanecer elas vivas Permanecer Manter vivas, né? Até eu conseguir mudar Pro chão Então É só essas Que eu vou ter mesmo Algumas outras Eu vou mudar Pra vaso Ver se eu penduro Por aí Né? Essas que são Mais rústicas Como essa aqui Da florzinha Olha só Essa aqui Ela é bem rústica Essa órbia Então Eu vou Fazer isso E o restante Todo mundo Vai pro chão Tá? Tem alguns cactos Também que Provavelmente Vai pro meu canteiro Essas eufóbias Também eu quero Plantar elas Um espaço Só pra elas Né? Um canteirinho Aproveitando que eu tenho Várias mudas Da rubra Da láctea Essa aqui Essa aqui é a minha Bonitona Também vai pro vaso Pra pendurar Vou plantar Na acuí É grande Olha só Essa aqui também Uma que deu Muito trabalho Que é a metálica Muito trabalho Depois que eu Deixei ela A conta Aí Ela desenvolveu Um pouquinho Mais Mesmo assim É Eu peguei Assim Não peguei Mais gosto Pra planta Olha só Como tá Essa pálida Também Essa aqui Ela cresceu Muito 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 É uma planta Bem fácil Ela tá Num vaso Pequeno Ela parou De crescer E ficou Assim Mais Com menos folha Né? Porque ela já Não tem mais Pra onde crescer De raiz Principalmente Então Gente Hoje eu queria Compartilhar com vocês Isso daqui Tá? Esse meu Desânimo Que talvez Eu transforme Isso aqui Mais pra frente Em outro espaço Pra alguma Das minhas Outras plantas Tá certo? Então Suculentas Não posso dizer Que nunca mais Pode ser que um dia O brilho volte Né? Mas Pelo que eu tô vendo Né? Nesse tempo aí Que já Ocorreu em dois anos Pelo menos Não vai voltar mais Tá certo Gente Então É isso Muito obrigado Tá? Todo mundo que assistiu Deixa o like Tá? Que isso me ajuda Bastante Se inscrevam no canal Se não for inscrito Mais uma vez Peço mil desculpas Pela minha voz Esquisita Minhas redes sociais Tá? Éverson Plantas e Flores No Instagram E no Facebook Tá? Pode seguir lá Que eu tô sempre tentando postar Um conteúdozinho novo Uma foto Né? Um story Tá certo? Então me segue lá Pra tá acompanhando também Esses conteúdos Extras Tá certo gente? Então é isso Vou aqui dar uma voltinha Mais uma vez Com vocês aqui Pelo Que sobrou das suculentas Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Muitos beijos E nos vemos No próximo vídeo Tchau Tchau